Olá, meninas! Bom, hoje eu vim fazer um videozinho mostrando minhas princesas brincando num dia chuvoso aqui no quartinho delas. Olha só quem tá brincando aqui. É a Yasmin, que está toda linda de jardineira, com suas nenéquinhas, de botinha. Olha só que amor que é a botinha dela. Botinha, meia, né? Brincando aqui com suas nenéquinhas. E aqui tá a Helena, que tá uma verdadeira peruinha, que ela está de lacinhos de onça, combinando com o vestido e até o sapatinho tem detalhes de onça. Olha que amor que a Helena tá neste look, gente. Olha isso. Não, agora a gente tá aqui. Hoje a gente arrumou o quartinho, então a Farra come quente antes da arrumação, né? Aqui tá uma piscininha com brinquedos também, que eu sempre mostro nos meus vídeos, né? A piscininha com brinquedos, então eu vou dar uma organizada porque tá muito bagunçado esse quarto hoje. E já já a gente volta mostrando mais sobre elas, tá? Gente, eu voltei com elas brincando com a Ninos. Olha esse perfilzinho dessas duas gordinhas, que coisa mais fofa. Eu morro, me derreto toda. E olha que fofo que ficou elas com as Ninos iguais. Ficou muito fofinho, muito apaixonante. Ai, meu Deus, que gracinha que ficou essas meninas com a Ninos. Ai, que mamãe derrete de amores. Olha o biquinho da Helena, gente. Não, gente, a Tatiana, ela tem um biquinho muito fofo. Mostra a Tatiana. É um biquinho, olha só de cima, de cima pra baixo. É um biquinho irresistível. Olha aqui. Vê se eu aguento um bico manhoso desse. Não, não dou conta de um biquinho manhoso desse, não, gente. É muito manhoso. Olha isso, gente. Que bicudinha. É um biquinho muito, muito fofo. Eu me derreto. E essa carinha mais patricinha que essa loirinha tem. Ai, que caixinha mais linda. Ai, nem, viu? Bom, gente, agora eu vou preparar o almoço delas. E vou mostrar o que elas vão almoçar. E vou estar alimentando uma delas, tá bom? Então vamos lá. Bom, gente, agora é hora do almoço. Eu escolhi a Helena pra estar mostrando o que elas estão almoçando hoje. E eu vou mostrar pra vocês o que elas estão almoçando. Bom, hoje tem macarrão à bolonhesa, né? Que é macarrãozinho com carne moída. Bife picadinho, olha só, bife. E ovinho, é que ela já tava comendo, né? E ovinho, ó. Ovinho frito. Bife. E macarrãozinho à bolonhesa, né, minha princesa? Né, meu anjo? Ela tá de saída com o gatinho que tá ali, olha só. Coisa mais bonita. Meninas, vê se eu aguento esse pezinho. Desse jeito aqui no ar. Penduradinho, gente. Vê se eu aguento uma coisinha dessa. Olha que gracinha esse pezinho, gente, nessa cadeirinha. Ai, mamãe, não aguento uma coisa dessa, não. Bom, gente, então vamos tentar dar um pouquinho de mais comida pra nossa Helena levada da breca, né? Que as Helena são arteiras, gente. Que elas são saféricas. Elas são muito saféricas. Que gostosura, gente. Uma carninha. Gente, eu dou no garfinho, assim, pra ela. Porque a macarrão, toda vez que eu for esqueço que eu tô com treino de alumínio, eu grudo na boquinha dela por causa que corria uma puxa, né? Então, é porque a macarrão é difícil pegar em garfinho de plástico, né? Então, gente, ó, ela vai tomar a aguinha. Deixa eu passar aqui, que pegou o molinho aqui na boquinha dela. Já pegou o garfo, né? Agora nem suja o ropador. Então, agora a gente vai tomar a aguinha, né, filha? Porque suquinho, né? Hoje eu tô com treino de semana, né? Mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho de semana. Mais um pouquinho de pós. Tô com treino de plástico na sua aguinha. Moita, meninas. Que beleza de abrir, né? Mais um pouquinho de tempo, gente. Mais um pouquinho de tempo. Tão fresquinho, tá? Tão fresquinho, tá? Bom, meninas, então esse foi o videozinho. Brincando, né? Uma manhã chuvosa, brincando com a Helena e a Yasmin no quarto. E o almocinho, né? Que eu fiz pra elas, alimentando a Helena. Né, filhota? Então, agora a gente vai finalizar o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. É pra sair um pouquinho daquela rotina só de fazer filme de rotina, vídeo de rotina, rotina. Então, pra fazer uma coisinha mais diferente, um videozinho bem curtinho, bem rapidinho. Mostrando pra vocês, numa terça chuvosa, o que minhas princesas costumam fazer. Tá? Porque de terça é dia de mamãe arrumar o quarto delas. E elas costumam ficar brincando lá, enquanto mamãe arruma. Tá ok? A mamãe arruma e elas desarrumam, né, filha? Então, tá certo, meninas. Espero que vocês tenham gostado do videozinho. Um beijo grande pra todas vocês. E até os próximos vídeos. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto